Esse, Fernando, é o nosso grande desafio e oportunidade. Acho que a gente tem uma aceleração muito grande nos últimos dois, três anos. Dependendo do país, está mais rápido que os outros. O Brasil está muito rápido. Agora, acho que os grandes estão migrando, então é bacana ver grandes lobos aqui com a gente migrando e outros que a gente talvez não tenha tanta abertura para falar, mas que estão migrando também ou estão em processo de decisão. A Argentina é um país que migrou muito rapidamente, a gente tem muito cliente lá, talvez até por uma necessidade econômica. Então, a Argentina sempre foi muito aberta. Chile também, a gente tem até agora há pouco tempo, temos clientes emblemáticos pegando no Chile, onde a gente vê mais conservadorismo no México. A gente começou há quatro anos nessa posição, há quatro anos atrás, acho que tinha um pouquinho mais de dúvidas e perguntas talvez até básicas, para a gente que está há mais tempo já escutando de nuvem, vendo as empresas no Brasil mais aceleradas. Eu ainda escutava perguntas talvez muito básicas, do ponto de vista de onde ficam os dados, as preocupações de segurança. E eu acho que nesses últimos, principalmente nesse último ano, a gente começou a ver uma outra movimentação, talvez pelas até necessidades de adequação a todo o near-shoring, oportunidade que isso vai estar abrindo. Mas o México é onde a gente está, talvez com a base instalada em um pé maior, hoje, percentualmente, o número de clientes, mas a gente está vendo essa aceleração e alguns clientes que são quase como ícones do país já fazendo migração, que também falam um pouco, talvez alinharam com a tua pergunta, Vinícius. Ninguém quer ser o primeiro, todo mundo quer ir, quer ser inovador, está na vanguarda, mas a primeira pergunta é, quem já fez isso? Quem já passou por isso? E a propósito, para mim, eventos como esse, a gente pergunta, será que a gente precisa ter evento como esse? Será que a gente, quando tem reuniões com clientes, já não resolve isso? Mas o mais importante são os clientes falando com os clientes. essa troca da experiência, porque os caminhos dos nossos clientes, principalmente de base instalada, eles são muito variados, são muito diferentes. Cada cliente vai tomar um caminho. Alguns começam do zero, tem muita customização, preferem quase fazer uma nova reimplementação, que é o que a gente chama do Winfield. Outros vão fazendo modularmente e vão mantendo. Outros começam fazendo a transição pelas customizações, passando todas as customizações para a nossa plataforma de BTP e depois tomba o RP. Então, tem vários sabores e não tem um único caminho. Então, acho que os clientes que estiveram aqui, falaram comigo e falaram, a gente consegue se enxergar e consegue ter essa discussão, não só com a SAP, a gente dá nossas orientações, mas nada melhor que alguém que já passou, que já fez. E é isso que a gente está começando a ver, que é nada a acontecer no México. Clientes super importantes, que já estão analisando, alguns já estão em processo. E aí a gente começa a ver quase uma corrente muito mais acelerada. Eu não tenho dúvidas que a gente vai passar isso rapidamente. E ao mesmo tempo, a gente tem novos clientes chegando também, que estão vindo de plataformas concorrentes, empresas grandes, empresas médias. Então, para a gente é um prazer também ver histórias de empresas, talvez menores, sempre foram grande parte do nosso portfólio, principalmente quando a gente tem a solução nossa de B1, que pega a camada aqui mais de baixo. Mas vê que eles começam a ver, principalmente agora que a gente tem disponibilizado o Growth, como uma grande oportunidade também de entrar no mundo de cloud e aproveitar tudo o que vem junto. toda a inovação, tudo o que a gente fala de inteligência artificial, embedded, tudo o tema de sustentabilidade. Então, acho que por esse caminho, a gente vai ver essa aceleração acontecendo. Então, estamos bastante otimistas do avanço que a gente já fez, então estamos comemorando, mas a gente sempre olha o que falta. E eu acho que o que falta vai estar vindo de uma forma bem estruturada nos próximos trimestres também. E aí